Olá, camaradas, tudo bem? Uma boa tarde ou bom dia a todas e todos. Meu nome é Jonas Manuel, sou militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e estou gravando esse vídeo para a gente ter uma conversa bem rápida sobre a atuação de um comunista no YouTube. Foi solicitada pelos camaradas do PCB fazer essa breve conversa. Eu diria que, para a gente começar, eu uso a distinção clássica do Lênin, a diferença entre agitação e propaganda. Relembrando, de maneira bem rápida e telegráfica, o Lênin compreende a agitação como a difusão de poucas ideias para muitas pessoas, estaria mais ligado à atuação cotidiana da organização revolucionária, chamando a atenção da classe trabalhadora para os temas da conjuntura e do seu cotidiano, e instigando a organização da classe. E a propaganda é a difusão de muitas ideias para poucas pessoas, que estaria mais no âmbito, por assim dizer, da luta de classes na teoria, a difusão de uma teoria revolucionária, a disputa da direção teórica e cultural do conjunto da sociedade. Então, eu concebo a minha atuação no YouTube como uma atuação de propagandista. Eu busco usar essa rede social imperialista, que nunca é demais lembrar, o YouTube é um braço da política externa dos Estados Unidos, como elemento de disputa teórica, que foi inicialmente concebido como uma intervenção teórica no conjunto das esquerdas. Então, seria um elemento de propaganda e de disputa no seio da vanguarda, já organizada tanto dos partidos revolucionários, como também dos partidos oportunistas e reformistas. Com o crescimento do canal Amplitude, ele teve algumas modificações, embora continue sendo concebido enquanto um instrumento de propaganda. Eu acho que tem alguns aspectos centrais aqui para a gente colocar. Acho que a primeira coisa, no Brasil, nos últimos anos, a gente viu várias experiências de tentativas de canais no YouTube diretamente ligados às organizações partidárias. Esses canais, tendencialmente, têm pouco acesso. Por quê? Como a imagem direta e imediata é muito vinculada organicamente ao partido, acaba que, tendencialmente, basicamente, só os militantes das organizações acabam consumindo e compartilhando esse conteúdo. Então, uma das primeiras coisas que a gente percebeu aqui é que a melhor forma de verbalizar a linha política do partido é colocar militantes como figuras públicas vocalizadoras dessa linha. Então, todo mundo no Brasil que me acompanha sabe que eu sou militante do PCB, conhece isso, isso é falado constantemente nos vídeos do meu canal. Contudo, o canal aparece como um canal do Jones, não diretamente o canal do PCB. Só que é uma forma muito mais da aparência do que da essência. Até porque as pessoas que começam a acompanhar, gostam do conteúdo, começam a identificar, buscam o PCB para militar, para se organizar. Mas a gente percebeu que é importante trabalhar com a imagem pública imediata que não seja diretamente vinculada ao partido, ainda que esteja totalmente subordinada à política do partido e à estratégia do partido. Então, acho que essa é uma primeira coisa essencial. Dentro da concepção leninista clássica, seria como se uma organização revolucionária deliberasse militantes que são mais comunicativos, que têm habilidades com a câmera e tal, para trabalhar conteúdos na internet totalmente subordinados à política tocada pelo Comitê Central. Só que na aparência imediata, não vai ficar explícito que é algo vinculado ao partido, embora o partido esteja dando toda a linha, todo o direcionamento político e ideológico. Até porque a gente sabe, infelizmente, que a era das redes sociais, o capitalismo comunicativo, como chamam alguns pensadores e pensadoras marxistas, tem uma ligação muito grande com a estética, com a imagem. Então, recentemente, por exemplo, uma organização troctista aqui do Brasil tentou criar três vezes canais no YouTube a partir de militantes, professores universitários, pessoas com a idade um pouco mais avançada, sem um certo carisma da juventude, por aí vai. E acabou que o canal não teve a amplitude e a resposta necessária. Eles acabaram, inclusive, abandonando a iniciativa. Outra coisa que a gente constatou, e que é algo que é fartamente documentado, é que o algoritmo das redes sociais, e aí não só o YouTube, como todas elas, eles privilegiam o que é, enfim, totalmente problemático, mas enfim, é isso, privilegiam rostos mais jovens, preferem pessoas adaptadas a determinados padrões. E a própria estética das redes sociais, porque aqui no Brasil, não sei os dados da Venezuela, mas aqui no Brasil, o uso de redes sociais está muito concentrado em uma faixa etária de 15 a 40 anos. Então, tendencialmente, a parcela da população brasileira que não tem acesso regular à internet, que são mais ou menos 40 milhões de brasileiros, dentro desses 40 milhões, a faixa de idade é mais alta. Então, o público que consome a internet com regularidade, que para para ouvir podcasts, para assistir vídeos no canal, eles tendem a se identificar mais com figuras mais jovens, com figuras com perfil mais comunicativo, mais dinâmico. Então, acho que esse elemento, primeiro, da forma, ele é muito importante para o sucesso e a amplitude, a circulação, e a comunicação no YouTube. Um segundo aspecto, é que, como vocês bem sabem, o YouTube, ele é uma empresa que trabalha a partir de um algoritmo que pauta o que faz sucesso e o que não. No nosso caso, nós fizemos uma escolha deliberada, de não fazer vídeos, que são os vídeos que dão mais sucesso. Então, por exemplo, nós não fazemos coisas como comentários diários sobre a notícia do dia. Percebe? A gente não trabalha assim, embora esse seja um tipo de conteúdo. mais relacionado à política que mais circule no YouTube. Assim como a gente não faz o que se chama de react, que são reações comentando outros vídeos de outros youtubers que têm maiores projeções. A gente decidiu, realmente, adotar um modelo de propaganda leninista clássico, só que adaptado a uma linguagem em vídeo. Então, são vídeos em que eu estou debatendo conjuntura, mas eu debato de maneira mais aprofundada. Então, recentemente, eu lancei no meu canal um vídeo que eu estou debatendo o rumo dos atos fora Bolsonaro, aqui no Brasil, em que, dentro desse debate conjuntura, eu faço um debate contra a concepção de frente ampla, de frente ampla de aliança dos setores da classe trabalhadora com a burguesia. Então, embora o vídeo tenha uma abordagem conjuntural, ele tem uma duração histórica maior, porque o debate leninista contra a aliança com os setores da burguesia, tem uma durabilidade histórica, é um tema recorrente na luta de classes. Assim como eu procuro, também, socializar conceitos fundamentais da teoria marxista, atuar na perspectiva de usar, a partir de recursos didáticos, o YouTube como elemento facilitador da introdução de debates marxistas importantes sobre o que é luta de classes, o que é imperialismo, o que é exploração, neocolonialismo, o conceito de Estado burguês, o conceito de ditadura do proletariado, facilitando esse processo de circulação e, ao mesmo tempo, indicando sempre literatura, indicando textos, livros, linkando materiais no site do PCB ou, então, de outras organizações revolucionárias da América Latina. Já indiquei, inclusive, algumas vezes, materiais do PCV, nos vídeos que eu fiz sobre a Venezuela e debatendo a questão do bolivarianismo. Então, a gente procura combinar, dentro de uma linguagem didática, evitando ao máximo vulgarização, uma linguagem mais didática, mais introdutória, fazer um trabalho, realmente, de propaganda. Recentemente, eu estava aqui numa atividade em São Paulo, que é o centro econômico do Brasil, e dialogando com a classe trabalhadora, fazendo atividade presencial, um trabalhador questionou se meu conteúdo não seria muito difícil. Eu estava, justamente, explicando a ele que, para quem não tem nenhum contato com nenhum debate político, não está organizado, não tem inserção em movimento sindical, movimento popular, movimento comunitário, o primeiro contato pode, realmente, não ser tão fácil. Mas a ideia é que esse material também sirva de subsídio para atuação político-concreta de organização da classe. Então, você tem um trabalho de organização, por exemplo, do movimento estudantil, e aí você quer um material para disputar determinada base de juventude que você está organizando. Então, vai ter lá no canal um vídeo explicando o que é imperialismo, um vídeo falando sobre a história do socialismo, um vídeo debatendo a concepção marxista de luta antirracista, e por aí vai. Ou seja, é um trabalho de propaganda teórica, subordinada à dinâmica da estratégia política do partido, que está organicamente direcionada a organizar bases e ajudar no processo organizativo que já estão em curso. Então, a perspectiva militante que busca não se adaptar à lógica do algoritmo do YouTube. Então, o YouTube, por exemplo, ele trabalha com coisas, ele gosta de vídeos diários, eu não faço vídeos diários, se é uma vez por semana, duas vezes por semana, ele gosta de vídeos bombásticos. Por exemplo, aconteceu, sei lá, na mídia burguesa, alguma celebridade falou uma fala racista. Então, o nome daquela celebridade vai estar circulando muito, vai ter muitas pessoas no Google procurando o nome dela. E aí, se você lança um vídeo no dia com o nome da figura, o vídeo tende a correr, tende a circular bastante. Mas a gente não faz isso, por exemplo. Então, busca um crescimento de visualizações pela própria expansão orgânica. Então, uma pessoa assiste o vídeo, gosta, indica para outra, ele já se inscreve no canal. E pelo próprio crescimento das bases sociais, aqui, eu e o meu partido, perceber, estamos vinculados num processo dinâmico em que, por exemplo, a maioria do meu público é jovem. São pessoas entre 15 e 25 anos. Cerca de 55% das pessoas que me acompanham no YouTube são de jovens. Então, o crescimento do canal potencializa o crescimento da UJC, que é a juventude do PCB. E o próprio crescimento da UJC acaba potencializando o crescimento do canal. Porque um jovem que está organizado vai tendencialmente usar esse material nas suas bases e assim sucessivamente promovendo um processo de crescimento. E eu acho que o último aspecto importante a ser pontuado nessa atuação comunista no YouTube é que é claro para a gente, a gente já tem várias provas e demonstrações, que o YouTube limita o conteúdo marxista nas redes. Isso tem várias matérias, inclusive na própria mídia burguesa dos Estados Unidos. Então, esse processo de crescimento de um canal comunista no YouTube ele passa também por um trabalho de mídia cruzada que é muito importante. Porque se for só depender do YouTube o crescimento vai ser muito baixo, muito lento. Então, por exemplo, o uso de redes sociais combinadas. E aí eu trabalho com o uso do Instagram, do Twitter, do TikTok, do Facebook, de um canal no Telegram, uma lista de transmissão no Telegram. E a gente procura... Então, por exemplo, se eu lancei um vídeo sobre os rumos dos atos de rua fora Bolsonaro e Mourão, eu vou estar falando sobre o tema também no meu Twitter, no meu Facebook, no meu Instagram, no TikTok, para tentar criar um processo de circulação temática e chamar as pessoas para... Isso aqui é só uma reflexão rápida, mas a reflexão mais aprofundada está no vídeo. A ideia de criar uma rede cruzada para tentar ao máximo furar o bloqueio e as limitações que o algoritmo impõe. Claro que não dá para burlar isso, porque essas redes sociais são empresas privadas, monopólios capitalistas. Mas deixa eu só dar um exemplo. O Instagram tem uma ferramenta que é uma ferramenta de abrir perguntas nos stories. E o algoritmo do Instagram valoriza muito o uso dessa ferramenta. Ela faz com que, quando você abre essa caixinha de perguntas, o número de pessoas que visualizam seus stories sobe. Então, se eu tenho, por exemplo, uma média diária de 5 mil visualizações nos stories, quando eu abro a caixinha de perguntas, vai para 7, 8 mil, já chegou, inclusive, até a 15 mil visualizações diárias nos stories. Então, o que é que eu faço? Quando eu abro a caixinha de perguntas, eu abro com um banner, com a imagem, com a capa do vídeo mais recente do canal. Isso faz com que aquele story que tem a caixinha de perguntas, quando as pessoas vão escrever as perguntas para depois eu responder no Instagram, fique com a chamada do vídeo. Então, eu uso um instrumento que a rede social quer que eu use, e por querer que eu use, ela me dá mais circulação para ajudar a divulgação do vídeo. Assim como o Instagram também está promovendo muito uma ferramenta que eles criaram que é o Reels. É que é uma forma de tentar competir com o TikTok. Então, você tira um trecho, por exemplo, do vídeo mais recente do canal, um trecho de 30 segundos, posta no Reels, ou então posta no Twitter, que o Twitter também vem estimulando cada vez mais a partir do algoritmo ou postagem de vídeos curtos de preferencialmente até 45 segundos. Esse aqui é um trecho do vídeo, se você quiser assistir mais, vai acessar o vídeo no canal do YouTube. Então, esse processo de uso de redes cruzadas como forma de circulação orgânica e adaptando o debate às dinâmicas específicas de cada rede, porque a dinâmica do Instagram não é o mesmo que a dinâmica do TikTok, que não é a mesma dinâmica do Twitter. você se apropria de cada linguagem, entende quais são as formas de uso que a própria empresa quer que você mais use a partir da circulação de informação e a partir disso você usa como tática de circular cada vez mais o seu vídeo e de trazer mais gente. E dentro, como eu já disse, do conteúdo do vídeo, você está colocando uma perspectiva cleninista clássica de propaganda, de disputa teórica, de chamado para organização e para mobilização da classe. Então, de maneira geral, eu diria que esses três aspectos principais e básicos para pensar uma atuação comunista no YouTube, fazer um uso o mais contra-hegemônico possível dessa ferramenta do imperialismo que com todas as suas limitações é um espaço com potencial muito importante para os comunistas realizarem uma boa agitação e propaganda e difundirem sua linha política e o marxismo. É isso, camaradas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Um abraço desde o Brasil e viva o socialismo e o marxismo-leninismo.